Olá, como vão as senhoras e senhores? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. É óbvio que toda a internet brasileira já está ciente desta polêmica envolvendo o deputado paulista Arthur Doval. Todos vocês também devem ter ouvido falar a respeito da polêmica envolvendo o Monarca e tantas outras celebridades aí que foram canceladas ao longo do ano passado e agora duas polêmicas envolvendo duas pessoas muito conhecidas também. Eu não vim com este vídeo aqui para tratar do mérito da questão, do que eles disseram ou deixaram de fazer. Mas para acender uma luz de alerta, mais uma vez, porque eu faço isso constantemente aqui na internet, não que eu ache que acender essa luz de alerta vai mudar alguma coisa, mas vai deixar algumas pessoas um pouco mais preparadas para o que está vindo. Mais uma vez, não me interessa, para análise deste vídeo aqui, aquilo que eles disseram ou deixaram de fazer, mas o resultado daquilo que aconteceu com eles. Então, o Arthur Doval, vocês sabem, andou falando algumas coisas a respeito da Ucrânia, ele fez uma viagem para lá, e aí, por consequência daquilo que ele disse, ocorreu uma espécie de linchamento virtual, uma espécie daquilo que eles chamam aí de cancelamento na internet. A mesma coisa aconteceu com o Monark, há tempos atrás, ele andou falando algumas coisas no podcast dele, ele tem, eu tenho, não sei, o podcast chamado Flow, né? Então, ele falou algumas coisas lá que foram rechaçadas publicamente, tanto ele quanto o outro pediram desculpas, mas, ao final das contas, ele também acabou linchado virtualmente, e parece que até impedido de abrir novos canais, eu não sei exatamente, mas eu sei que ele teve consequências graves aí pelas coisas que ele disse. Mas isso não se restringiu só a eles, outros famosos foram cancelados em 2021, em 2021, relendo de personalidades que sofreram boicote. Isso aí eles dão, aqui eu coloco as imagens deles, né? E dão os nomes, por exemplo, Carol Conká, já ouvi falar, mas não faço ideia de quem seja, Sérgio Reis, já é mais tempo conhecido, Projota, não sei quem é, Juliana Paz, já é um pouco mais conhecida, Yasmin Brunet, enfim, tem vários aí, na verdade não é um meio que me interessa muito, eu não conheço a maioria dessas pessoas, nem sei o que fazem, eu deixo de fazer a maioria delas, mas o caso é que também entraram em algumas polêmicas, e acabaram canceladas, como se diz, pela internet. E o que, Jason, isso tem a ver com o seu canal, porque o seu canal não trata de questões de polêmica, não trata de questões de artistas ou de políticos, isso aqui não interessou nunca para o canal, por que está interessando hoje? Porque, de fato, não é a respeito deles que nós vamos falar, nós vamos falar a respeito dessa política de cancelamento, e como isso vai afetar você futuramente. Na verdade, já está afetando, talvez você não perceba. Quando você vai para a rede social, e você dá uma opinião na rede social, ela atinge um público muito mais abrangente do que você imagina num primeiro momento. Você está falando, talvez colocando uma postagem lá, pensando em alcançar uma determinada pessoa, mas você, por algum motivo, acaba ofendendo um outro número de pessoas, porque hoje tudo virou ofensa. Se você posta uma foto, sei lá, fazendo uma viagem para a Europa, você vai ofender as pessoas que não podem viajar para a Europa. Se você posta uma foto numa comunidade carente, e você vai ofender as pessoas que acham que você não deveria expor comunidades carentes. Só estou citando exemplos um pouco esdrúxulos, mas vocês sabem que as coisas estão mais ou menos por aí. Nada que você faz nas redes sociais vai contentar todo mundo. Nem este vídeo que eu estou fazendo aqui será unânimo. As pessoas ainda vão vir aqui criticar. Hoje não existe mais o Thumbs Down, a gente não vê mais o dislike, como se diz, mas eles sempre existirão em qualquer tipo de vídeo, porque não importa o que você faça, não contentará a todos. E algumas coisas que você fizer nas redes, vão descontentar uma grande massa de pessoas, como nós vimos aí, então, nas polêmicas dessas pessoas que nós citamos. E o que isso tem a ver com o canal? Bom, nós já vamos explicar o que isso tem a ver com a análise que nós vamos colocar, e como isso vai afetar a sua vida. Você, em algum momento, vai ser afetado gravemente pelo que está acontecendo hoje. Mas antes nós vamos relembrar uma passagem que é conhecida por todo mundo, que é a passagem da mulher adulta. Essa passagem aqui conta de quando Jesus estava no Monte da Oliveira, pela manhã ele voltou para o templo, e o povo vinha a conversar com ele. Aí os escribas e fariseus trouxeram uma mulher para ele, ela foi apanhada em adultério, e na época o que acontecia com as mulheres apanhadas em adultério, elas sofriam uma lapidação pública. O que era lapidação? Era o apedrejamento, era um linchamento público. Eles colocavam essa mulher adulta num local, e aí todo o povo ao redor, para mostrar a condenação pelo pecado dela, a apedrejava. E aí eles perguntaram para ele, o que eles deviam fazer com essa mulher? Jesus então se inclinou, começou a escrever com o dedo na terra, e aí ele disse assim, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-a inclinar, se escrevia na terra. Então ele liberou o povo e disse, olha, se você nunca cometeu nenhum pecado, nenhum erro, então você pegue uma pedra e jogue contra ela. Quando a pessoa fizesse isso, ela estaria condenando a si mesma, porque existe aquele preceito de que você deve perdoar para ser perdoado. Eu não estou dizendo que aquilo que eles disseram, deixaram de falar, é lícito você fazer esse apedrejamento virtual ou não. Isso cada um que decida, quem nunca pecou nas redes sociais ou fora dela, que atire a primeira pedra virtual, digamos assim, isso é com cada um. O que me interessa mostrar aqui para vocês, é que isso vai se tornar uma regra na internet. As pessoas vão ser linchadas na internet, e no futuro, linchadas, apedrejadas virtualmente, de forma oficial. Eu vou explicar porquê. Veja só, isso aqui é uma matéria bem antiga, ela é de novembro de 2017, já faz cinco anos. Bem antiga, no sentido de que as coisas estão evoluindo de uma maneira tão rápida nas redes sociais, que isso aqui se torna bem obsoleto, mas ao mesmo tempo serve muito bem para nós analisarmos a situação que está acontecendo hoje. É uma matéria da BBC, onde ela diz o seguinte, o plano chinês para monitorar e premiar o comportamento de seus cidadãos. Então aqui teria pessoas que estariam monitorando as redes, eles criaram lá um sistema que poderia verificar o comportamento social das pessoas nas redes, e isso se expandiria não só para o comportamento virtual, mas para comportamentos no uso do espaço público também. Por exemplo, se você estivesse atravessando uma rua e você atravessasse pela faixa, esperasse o sinal vermelho, o sinal verde para atravessar, etc. Então isso lhe daria pontuações positivas, segundo a matéria aqui, para que você pudesse então ser premiado por obedecer um certo número de regras. Eles dizem assim, imagine que todas as suas atividades e comportamentos são monitoradas e pontuadas em uma grande base de dados nacional, desde sua informação fiscal até o tempo em que você passa jogando videogame. Inclusive o tempo que as pessoas passavam jogando videogame, lá foi reduzido, foi proibido o uso de jogos por jovens por mais de X horas. Por quê? Porque eles querem criar um comportamento social que seja mais adequado segundo os critérios dos ditos iluminados do governo. O que isso tem a ver conosco? Nós estamos nos encaminhando para um mundo em que tudo está se tornando digital. Você está levando a sua vida para o campo digital. Não que você não vá deixar de viver no mundo real, mas a sua renda, a renda de muita gente está indo para o mundo digital. As pessoas estão, seja advogado, está fazendo audiências de maneira virtual. Os médicos estão fazendo consultas, muitas vezes, através dos meios virtuais, respondendo mensagens de WhatsApp. Existem profissões que estão plenamente, 100% integradas no mundo digital. São, por exemplo, a pessoa que cria sites, que faz o design, que faz, seja lá o que for, dentro da internet está 100% dentro dela. Existem as pessoas que estão recebendo recursos hoje por meios digitais. A renda básica universal durante o período do flagelo foi por meios digitais, através de contas virtuais. Então, todo mundo está sendo empurrado para o meio digital. Existem profissões que estão ainda com um pé no mundo material, mas até mesmo compras, quando você faz, você vai lá no aplicativo, manda o supermercado entregar em casa, você chama um Uber através do seu celular. E o que isso tudo tem a ver, já com a questão do Arthur Duval, Monark e tantos outros? Tem a ver que, a partir do momento em que nós estamos vivendo esse mundo de linchamento virtual, de premiação também, através de comportamentos no mundo virtual, e que nós estamos sendo empurrados para viver nesse mundo virtual, digital, quando nós estivermos 100% integrados, que nenhum dos nossos recursos estiver fora do mundo virtual, as suas escrituras dos seus terrenos, suas casas, seus prédios, estiverem no mundo virtual. Seu automóvel estiver registrado, já está, né? Mas vai chegar um momento que será plenamente e somente virtual. Se estiver no mundo virtual, você não vai mais no Detran, você vai fazer a transferência, compra e venda, através do, isso já está acontecendo, inclusive, através do mundo virtual, você compra e venda o seu carro hoje, através de identificação digital, com CNH digital. Mas, a partir do momento em que tudo estiver digitalizado, inclusive o seu dinheiro, você estará nas mãos daqueles que vão ditar as regras do que pode e do que não pode. Nós estamos nos encaminhando para o que diz aqui, o real digital, que deve passar por testes com clientes até 2023, segundo prevê o Banco Central. Então, até mesmo os seus recursos, seu dinheiro, será virtual. Até 2023, consumidores devem ser incluídos em testes da nova moeda virtual brasileira, o real digital, de acordo com previsões do Banco Central do Brasil. Todos os países do mundo terão moedas digitais. Vai acabar o papel moeda, aquele dinheiro que você pega na mão. Eles terão controle absoluto daquilo que você tem de recursos. E, em algum momento, se você pisar fora da faixa, isso não está acontecendo ainda. Mas, nós vimos, por exemplo, na Ucrânia, desculpe, no Canadá, as pessoas que foram protestar naqueles protestos dos caminhões, muitas delas tiveram suas contas bloqueadas, foram impedidas de comprar e de vender. Hoje, pessoas que... Arthur Duval, o Monarque, outros aí que cometeram o que cometeram, se eles não conseguirem se recuperar no mundo digital, mas eles ainda podem exercer profissões quaisquer, abrir uma empresa, ser empresário, ser um... Enfim, tem N número de profissões ainda que permite que a pessoa viva fora desse mundo digital, compre e venda fora do mundo digital. Mas esse funil, esse breto, está se fechando para todos nós. Chegará um momento em que não haverá mais meios de subsistência, a não ser que você se isole da sociedade como um todo, você viva lá sozinho e tenha de fazer tudo, desde plantar até processar o seu alimento, desde produzir as tábuas até para a sua casa, você vai ter que serrar ela, você não terá direito nem a comprar uma serra. fora do mundo virtual, você terá de ter um dinheiro digital para você poder ir lá comprar uma serra para cortar uma árvore, senão você vai ter de produzir até mesmo a sua serra, a sua ferramenta. Então vai chegar um momento em que as pessoas não poderão mais viver fora do sistema com muita facilidade, a não ser que tenham se preparado antes. E nesse momento, se você não se comportar, isso eu penso que virá uma regra futuramente, se você não se comportar de acordo com determinadas regras sociais e impostas, inclusive, pelo governo, você correrá o grande risco de ser excluído, de ser digitalmente eliminado, então você não vai poder comprar e nem vender. Quem duvida é porque não sabe para onde nós estamos nos encaminhando. Para quem acredita, é bom se preparar para isso, a não ser que você queira se submeter a exatamente tudo aquilo que está planejado. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.